No Redifes dessa semana, você acompanha as ações, pesquisa e extensão das universidades de todo o país. Na UNB, pesquisadores desenvolveram uma nanomolécula que permite aumentar a eficiência no tratamento do câncer. E quais os impactos do envelhecimento no nosso organismo? A UFSCar responde pra gente. Vamos falar também sobre podcast. Pesquisadores da UFMG explicam as principais características dessa forma de comunicação. Tudo isso e muito mais no Redifes desta quinta, às 9h, no canal 15 da NET e no fcm.br barra tvcampus. Até lá!